Hoje eu vou falar um tutorial pra você se virar aqui em W com 5 aplicativos. Eu sou a Maria e você está na Maria Que É Viajar. Antes de começar o vídeo, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Eu sempre falo sobre viagens, sobre curiosidade de viver aqui em Dublin, na Irlanda. E várias coisas que eu encontrar no meu dia a dia. Então é um canal muito interessante. Eu também estou nas redes sociais, por arroba Maria Que É Viajar, no Instagram, no Twitter. E tem um blog também, mariaqueaviajar.com. E se você gostar desse conteúdo, por favor, deixa o seu like, porque ajuda muito o meu trabalho. E compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode precisar desse conteúdo. Agora chega de divulgação e vamos começar o vídeo. O primeiro aplicativo que eu vou falar é o Dublin Bus. Você encontra ele tanto pra iPhone quanto pra Android. Então eu estou gravando aqui a tela do celular, vai aparecer pra vocês em algum lugar. O Dublin Bus, ele é bom porque você consegue saber quais os ônibus que estão chegando mais rápido. Quantos minutos eles vão demorar pra chegar onde você está. E você também consegue descobrir qual que é o ponto de ônibus mais perto de você. Então pela sua função aqui, stops near me, você consegue ver as paradas de ônibus que estão mais perto de você. Vai estar carregando aqui agora. Vai aparecer uns pontinhos azuis. Olha só. Todos esses pontinhos azuis aqui são os pontos de ônibus que tem mais perto de mim. Se você voltar e pesquisar aqui, search by number, você pode, por exemplo, vamos supor que eu estou na Parnell Street. Eu abri aqui e eu tenho uma lista dos ônibus e quanto tempo que eles vão chegar. Então o ônibus 46A, que é o primeiro da lista, ele vai chegar em um minuto. Aí vai vir outro 46A em 11 minutos. Então vamos supor que 46A é o ônibus que eu preciso. Então eu sei que em um minuto eu não vou conseguir pegar mais até chegar lá, mas eu posso pegar esse de 11 minutos. Então eu já consigo me agendar. Ah, Maria, mas eu não sei qual que é o número do ônibus que eu vou pegar. Como que eu vou saber disso? Você vai pegar o Google Maps. E aí você vai pesquisar onde você quer ir. Vamos supor que você quer ir na Grafton Street. Quer ir na Grafton Street? Coloquei o endereço, vem aqui embaixo em rotas. E aí aqui, ó, aqui em cima ele deixa eu colocar a rota de carro, de ônibus, a pé, chamando um táxi ou Uber. Dica! Uber aqui na Irlanda é mais caro do que táxi. Então se você for precisar desse tipo de serviço, utilize o My Taxi, que é bem mais barato, tá? E rota de bicicleta. Mas a gente quer saber sobre ônibus. Eu clico aqui no ônibus e ele me deu essas rotas aqui, essas possibilidades. Então eu vou clicar na primeira. E aí ele colocou que eu posso pegar o ônibus 69, 79 e o 79A. Eu vou andar 8 minutos até o ponto de ônibus e eu tenho que descer no ponto Temple Bar Central Bank. Tá, como que eu vou fazer a hora que eu chegar lá no ônibus? Você vai chegar lá no ônibus, você precisa ter esse cartãozinho aqui, ó, que é o Leap Cart. Esse cartão aqui você pega ele gratuitamente em qualquer, em várias lojas, no Spire, várias lojas. É só você pesquisar que você vai encontrar bastante informação de onde comprar ele. E aí você recarreca, coloca crédito nele e é com ele que você anda no ônibus. Se você ainda não tiver ele, você só consegue pagar o ônibus com moedas. Eles não aceitam outra, eles não aceitam nota ou outra forma de pagamento. E eles não te dão troco. Então você tem que ter exatamente o valor da sua passagem em moedas se você não tiver o seu Leap Cart. Você tem o seu Leap Cart, você chegou lá. E o que você vai fazer? Você vai falar com o motorista. Porque se você pegar o seu Leap Cart e bater naquela maquininha que tem lá no ônibus, vai cobrar a tarifa máxima. Se eu não me engano é 2,50 euros. Se você falar com o motorista, ele vai calcular a quantidade de paradas que você vai utilizar pra você poder chegar lá na sua rota. E vai te cobrar menos. Então economiza, presta atenção nessa dica. Maria, mas eu não sei onde que eu vou parar. Eu não sei qual que é o nome da minha parada. Eu não sei como que eu falo inglês. Meu inglês não é bom. Você vai chegar no motorista e vai falar Hi, I would like to go... E você vai mostrar o celular se você estiver inseguro e não der conta de falar o nome do lugar. Então você vai chegar nele e esse nominho aqui, ó. Esse aqui, onde está passando o cursorzinho em cima. Temple Bar Central Bank. Então você vai chegar nele e vai falar Hi, I would like to go to Temple Bar Central Bank. Mostra o celular pra ele e ele vai olhar e falar assim, ok. Você coloca o seu cartão em cima da maquininha que vai ter do lado dele. Ele vai calcular o valor e vai cobrar de você. Você vai economizar e não vai pagar a tarifa máxima. Isso já é uma boa, hein. Pronto. Então agora a gente sabe andar de ônibus, certo? O segundo aplicativo que eu quero falar pra vocês é o aplicativo de bicicleta. É o Dublin Bikes, que agora está sendo patrocinado pela Just Eat. A Dublin Bikes você paga 25 euros por ano e você pode usar a bike quando você quiser. Quando você quiser não. Quando ela estiver disponível lá pra você. Por isso que é bom você ter esse aplicativo. Porque você pega o aplicativo e aqui você consegue ver qual a parada de bicicleta, qual a sessão de bicicleta mais próxima de você. Então você vai ver aqui, ó. Tem, vamos ver. Tem o simbolozinho que tem uma bicicleta e um P, certo? Essa daqui, por exemplo. Essa daqui significa que eu tenho 11 bicicletas estacionadas nessa estação. E oito lugares pra eu poder estacionar a bike. Essa é a estação do Dublin Bikes. Você pode ver que ali no final tem algumas bikes e lugares disponíveis pra que você possa colocar a sua bike, ó. Você vem, coloca a sua bike aqui, certo? E aqui nesse terminal, é o terminal que eu falei pra vocês, que você coloca o seu lip card. Então eu vou fazer aqui com vocês agora. Pra vocês verem como que funciona. Você pega o seu lip card aqui. Cola aquele aqui. E aí vai aparecer ali, ó. Vai te pedir uma senha. Coloca a sua senha. Certo? Você... O que é o número 1? Vai pegar uma bike. Aí vocês vêm aqui. Verde. Essas são as bikes disponíveis. Eu quero a bike número 11. Então eu venho aqui. 11. Verde. Pronto. Agora eu vou lá pegar a bike. Vamos lá. É só passar pra vocês. Aperta esse botão aqui. Bike liberado. Pra você devolver a bike. Pra você devolver a bike, é só você achar um terminal e encaixar esse dispositivo ali dentro. E a hora que fizer o bip, prontinho. Sua bike tá devolvida. Só ir embora. Logo voltando pra tela do celular. Esse daqui não tem nenhuma bicicleta. Zero bicicletas. Mas tem 40 lugares pra você parar a bicicleta. Então se você quiser parar a bicicleta, você pode ir lá. Mas se você precisar de bike, esse ponto aqui não tem. Você vai ter que andar até o próximo. Próximo aplicativo que eu vou falar. Próximo aplicativo que eu vou falar. É o aplicativo do Luas. Que é o nosso tram. Né? Que a gente usa aqui. Como é que funciona o aplicativo do Luas? É parecido com o aplicativo de ônibus. É outro meio de transporte que nós temos aqui. E ele tem duas linhas. A linha vermelha e a linha verde. Então você escolhe. Vamos por exemplo aqui escolher. Quero a linha vermelha. Tem aqui perto de casa. E eu quero ir. Eu tô no Gervis. Que é o mais perto da minha casa. Ó. Aqui ele me falou. Que vai chegar do I. Tá vendo que esse aqui tá escrito do I. Quando tá dizendo isso aqui. É porque está chegando. Ou já está na estação a qualquer momento. Certo? E tem um aqui. O da Connelly. Vai chegar em um minuto. Pessoal. Essa é a estação do Luas. Certo? Não tem nenhum Luas vindo por agora. E aqui. É a máquina que eu falei pra vocês. Onde você vai abastecer o seu Luas. Colocar dinheiro. Se você não tiver o aplicativo. E esse terminal aqui. É o terminal que você coloca o seu Leap Card. Pra você dar o Tag On. Você pega o Luas. Quando você sair do Luas. Você tem que colocar nele de novo. Na estação que você chegar. Pra dar o Tag Off. Que ele vai aparecer nesse visor aqui. O valor que ele tá te devolvendo. Pra quem não conhece. Esse é o Luas. O Tram. Que eu falei pra vocês. Presta atenção nisso aqui. Que é muito importante. Pra você não perder dinheiro à toa. Quando você for usar a estação do Luas. Vai ter os terminais. Pra você colocar o seu Leap Card. Pra você dar o Tag On. E você faz o Tag On. Entra no Luas. A hora que você descer no seu ponto. Que você. Do seu destino. Você tem que dar o Tag Off. Você precisa pegar o seu Leap Card. E bater ele de novo. Lá na maquininha. Pra ele poder te devolver a diferença. Porque ele vai calcular. Quantas paradas. E o tempo que você ficou dentro do Luas. Pra poder te fazer essa diferença. Se você não fizer o Tag Off. Você vai ter que pagar o valor máximo. Mesmo sem ter utilizado o serviço ao máximo. Então não esquece de dar o Tag Off. Porque senão você vai levar prejuízo. É importante. Tá? O próximo aplicativo que eu amo. É o aplicativo do Tree Plus. Aqui na Irlanda. Se você não assistiu ainda o vídeo. Sobre internet. E serviços para celular. Vai aparecer aqui no card. Tem um vídeo que eu falo. Sobre como que é a internet aqui na Irlanda. E eu sou cliente da Tree. Quem é cliente da Tree. Tem um aplicativozinho que pode baixar. Que é esse aqui. Tree Plus. E nele você tem descontos e promoções por ser cliente. Uma das coisas que você tem. Um dos benefícios. É que você fica sabendo antes dos shows. Que vão acontecer lá no Tree Arena. Por exemplo. Então você tem. Além de pagar um pouquinho mais barato. Porque é primeiro lote. Você pode simplesmente comprar antes. Eles liberam dos clientes para comprar antes. Então você pode comprar lugares melhores. Por exemplo. Mas eu não uso para ele. Para isso. Eu uso mais para comida. Né. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de comida. Eu venho aqui ó. Na aba aqui em cima. Food and Drink. E. Tem aqui as promoções. Por exemplo. 30% de desconto para você comer no Milano. Tem um dealzinho aqui de lanche. No Eddie Rockets. Para você pagar 10 euros. E. Você tem 5 euros de desconto no Deliveroo. Deliveroo. Que é um. Tipo. Um serviço de entrega de comida em casa. E. Se eu sou cliente 3. Tem esse aplicativo. Eu pago 5 euros. Eu compro 2 tickets por 10 euros. Então eu pago 5 euros no ingresso do cinema. Aí aqui. Tá aqui. Eu ponho aqui ó. View. Full list. Of cinema. Certo? Aí ele vai colocar para mim. Qual que é o mais perto de mim. Então o cinema Savoy. Tá a 0,4 quilômetros. O Odeon. Tá a 2 quilômetros e meio. O IMC. 5 quilômetros. E aqui eu tenho a listagem certinha dos cinemas. Então eu escolho o cinema. Aqui eu tenho os dias da semana que essa promoção pega. E eu compro. Chego lá. Eu mostro o meu cupom de desconto. E. Sucesso. Vamos economizar né. Próximo aplicativo. O próximo aplicativo. Infelizmente é só para Android. Ele não funciona para iPhone. Porque o iPhone não tem essa tecnologia. É o. Liptopa. Que é para você colocar crédito no seu cartão. Então você posiciona o seu cartão. Atrás do seu celular. Dessa forma. E aí tá aparecendo aí para vocês que ele tá carregando. E aí ele aparece aqui o saldo. O meu lipcard tá bem pobre. Tem 2,40 euros. E aqui tem a lista das últimas vezes que eu coloquei o lipcard. Então ó. Eu coloquei crédito no lipcard. Coloquei 10 euros. Dia 3 de maio. E essa aqui é a lista dos meus gastos. Olha só. Por exemplo. Aqui no dia 7 de maio. Eu peguei o lipcard. Para poder fazer uma coisa. 6 horas da tarde. E aí ele me descontou 4,90 euros. Quando eu cheguei. Esse dia eu fui em um lugar bem longe. Quando eu cheguei no meu destino. Eu dei o tag off. E aí ele me devolveu 15 centavos. A maioria das vezes ele devolve mais. Mas é porque essa viagem que eu fiz foi quase total. Assim. Tudo que eu ia precisar. Inclusive isso aqui não foi nem o Lua. Isso aqui foi o trem. Foi para eu poder ir para a Bray. Foi para ir para outra cidade. Aqui eu também consigo. Nesse aplicativo. Eu também consigo abastecer. Então eu consigo fazer top up. Colocar dinheiro dentro do meu lipcard. Tudo aqui dentro. Se você não tem o celular que consegue fazer isso. Se você é da galerinha do iPhone. Então você precisa fazer lá na... Colocar dinheiro no seu lipcard. Na estação do Luz mesmo. Tem uma maquininha. Você vai lá e coloca no seu cartão de débito. Ou dinheiro. Anyway. Mas isso aqui é uma mão na roda. Porque facilita a vida. Você pode colocar a creche. E ver se tem dinheiro a hora que você quiser. Próximo aplicativo. O próximo aplicativo que eu quero falar para vocês. Eu acho que já deu 5 aplicativos. Então vai ser um bônus. Porque eu sempre dou bônus. Se você está aqui na Irlanda. Você precisa conhecer a querida Ryanair. Então tem o aplicativo da Ryanair. Para você economizar. Para você ter vários descontos. Porque se você ainda não viu o vlog da Escócia. Que a gente foi para Edimburgo. Vai aparecer aqui nos cards agora. Eu fui para a Escócia. Paguei 15 euros. Ida e volta na passagem. É muito barato. Olha aqui. Um desconto que eu não sabia. Vou usar a partir de R$19,99. Vem em promoção. Milhões. Mil milhões de vezes. Obrigada. Você quer reservar agora. Claro que eu quero comprar agora. Para onde que você vai? Eu quero ir para o lugar quente. Eu quero ir para a Grécia. Grécia vai ser uma fortuna. Só tem essas datas para ir para a Grécia. Eu quero ir em junho. Eu quero ir dia 13 de junho e voltar dia 15. Nossa que rica. Não, eu quero ir dia 15 e voltar dia 17. Vai ser uma fortuna. Quer ver? 245 euros. Quero. Desculpa, falei a palavra não. Não pode, né? Mas é. Aí o aplicativo da Ryanair é um bônus para você poder pesquisar suas passagens. Ter sempre a mão as suas promoções. Então, gente, é muito bom. É uma benção comprar pela Ryanair. Dica do aplicativo da Ryanair. Alugar carro, aluguel de carro pelo aplicativo do Ryanair é extremamente barato. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou dessas informações, se elas foram valiosas para você, por favor, deixa o seu like. Porque assim você está dizendo para o YouTube que o meu conteúdo é relevante e ele vai te entregar mais vídeos. Ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui do canal. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ser valioso e importante essa informação. Eu sou a Maria e você assistiu mais um vídeo do Maria Quer Viajar. Tchau! Tchau!